Oi, eu sou a Mariana Santos, tenho 9 anos, 1,23m de altura. Eu gosto muito de brincar, né? Eu ando muito de bicicleta, agora aprendi a andar de skate, tô apaixonada. Eu sou atriz também, eu fiz a novela Carinha de Anjo e o filme Minha Vida em Marte. Também fiz peça de teatro e alguns comerciais de TV.